A garupa da bicicleta O vento e o velho brincou A vinda tem mais humor O velho brincou O vasinho se conecta O errado se acerta O quebrado, o chefe e a cinco O mundo é mesmo sem mudar A paz se multiplicou O rio chegou Só pra falar Com o vizinho Existe o paraíso da terra Foi mais que eu vou me ver Foi mais que eu vou me ver Só ouvi dizer Que quando a refia já era Foi mais que eu só entendi Quando eu te conheci Ouvi dizer Existe o paraíso da terra Foi mais que eu vou me ver Foi mais que eu vou me ver Só ouvi dizer Que quando a refia já era Foi mais que eu vou me ver Foi mais que eu vou me ver Foi mais que eu te conheci Foi mais que eu vou me ver Foi mais que eu vou me ver Foi mais que eu vou me ver Obrigado.